Olá meus caros alunos, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos ver a solução da questão 10 do ITA 2018 matemática. Então dá uma olhada agora na tela para verificar como é que tá essa questão. Pause o vídeo se você quiser resolver. Resolveu, tá com dúvida? Vim comigo para a lousa. Então ele falou que tem um módulo de B menor que 2, B é o número real. Ele dá uma equação x² mais Bx mais 1 igual a 0 e pergunta qual é o lugar geométrico de todas as soluções dessa equação? Então vamos aplicar Bhaskara para descobrir quais são os valores de x. Eu sei que B é o próprio B, A vale 1 e o C vale 1. Então assim o discriminante é B² menos 4. Assim nós teremos as raízes. Então nós temos que a raiz é menos B mais o menos raiz de delta sobre 2A, só que o A vale 1. Ok, agora vamos verificar o B² menos 4 a partir do dado. Aprenda do ensinado lá em cima. O que eu sei? Que módulo de B é quem? É raiz quadrada de B². Então no lugar do módulo B eu vou substituir por raiz quadrada de B². Isso é menor que 2. Se eu elevar os 2 ao quadrado vai ficar B² é menor que 4. Então vai ficar B² menos 4 menor que 0. Beleza moçada? B² menos 4 menos 4 menor que 0. Então vai ficar negativo. Então essa parte aqui dentro é negativa. Se ela é negativa, então não vão ser raízes reais. Vão ser raízes imaginárias ou complexas não reais. Então vamos trabalhar com isso para descobrir quais são essas raízes. Como B² menos 4 é negativa, se eu pego menos 1 em evidência, vai acabar ficando positivo. Então se eu pego menos 1 em evidência aqui vai ficar menos B² mais 4. Organizando fica menos 1 vezes 4 menos B². Então agora é essa parte positiva. Então sendo ela positiva, agora vai existir a raiz quadrada dela. E raiz quadrada de menos 1 é quem? É I. Então vamos reescrever as duas raízes. No lugar de raiz quadrada de B² menos 4, vou colocar raiz quadrada de menos 1 vezes 4 menos B². E no lugar de raiz quadrada de B² menos 4, vou entrar quem? I vezes raiz quadrada de 4 menos B². Então vou separar essas duas. No lugar de raiz quadrada de B² menos 4, vou colocar I vezes raiz quadrada de 4 menos B². B² sobre 2. E a segunda raiz é menos B sobre 2 menos essa outra parte. Raiz quadrada de B, 4 menos B² sobre 2 vezes I. Então aqui nós temos a parte real de X1 é menos B sobre 2. E a parte de real de X2 também é menos B sobre 2. E a parte imaginária de X1 é igual raiz quadrada de 4 menos B² sobre 2. E a parte imaginária de X2 é o oposto. Menos raiz quadrada de 4 menos B² sobre 2. Como são duas raízes imaginárias, elas vão estar em uma circunferência. Então vamos descobrir qual é o raio dessa circunferência. Sempre o raio da circunferência é número complexo, é módulo do número complexo. Se Z for A mais BI, então fica módulo de Z. Nesse caso é X, então fica módulo de X. Então o módulo de X vai ficar como? Vai ficar a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então vamos elevar ao quadrado. A parte real fica menos B sobre 2 ao quadrado, dá B² sobre 4. Elevando agora a parte imaginária ao quadrado, vai ficar mais 4 menos B² sobre 4. Como os dois têm o mesmo denominador, então eu posso simplificar. B² menos B² vai dar zero. Fica a raiz quadrada de 4 sobre 4, que é 1. Então nós temos o raio da circunferência onde estão as raízes, é igual a 1. Vamos fazer o desenho agora. Então aqui eu tenho, menos B sobre 2 vai estar nessa região. Como o B está entre 2 e menos 2, porque B² menos 4 é menor que zero. Então B está entre 2 e menos 2. Portanto a parte real vai estar entre esses dois. Só que aqui não tem igual. Aqui vão ser raízes de uma parábola, B² menos 4 é menor que zero. Então eu vou estar entre menos 2 e 2. Esses são os valores de B. Como é menos B sobre 2, então menos 2 sobre 2 vai dar menos 1. Só que não pode ser, ele falou aqui, não está escrito igual, então é menor. Então ele não vai poder assumir esse valor menos 1. Nem esse valor aqui, que é 1. Então se eu pegar, por exemplo, B igual a menos 2 e substituir aqui em cima, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 0, que é esse ponto. E se pegar B igual a 2, aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar 0, que é esse ponto. Então ambos os pontos não vão entrar no lugar geométrico. Pegando qualquer valor entre menos 2 e 2, eu vou ter menos B sobre 2. Se o B for positivo, ele vai estar no lado direito. Se for negativo, vai dar o lado esquerdo. Então se eu pegar, por exemplo, B igual a 1, vai ficar menos meio, vai ficar mais para cá. E aí eu vou ter dois pontos, um em cima e um embaixo. Que seria a parte real, raiz quadrada de 4 menos B ao quadrado sobre 2, vai estar aqui em cima. Se for menos raiz quadrada de 4 menos B ao quadrado sobre 2, vai estar aqui embaixo. Então sempre eu vou ter as duas raízes sobre essa circunferência. E sempre elas vão estar simétricas em relação ao eixo real, ao eixo X. Portanto, a resposta fica, todas as soluções, ou lugar geométrico de todas as soluções, estão numa circunferência de raio 1, exceto o ponto menos 1 e o ponto 1. O que nós podemos observar na alternativa letra C. Ok moçada, mais uma questão de números complexos. O Ita ama números complexos e a galera da engenharia usa bastante números complexos. Vale a pena treinar cada vez mais para poder conseguir gabaritar. Deixe seus comentários, por favor, no vídeo, para a gente poder sempre melhorar nossos vídeos. Um grande abraço, bons estudos, até mais. Tchau, tchau.